Hora de rigoto aqui no programa e como vocês podem ver, eu não tiro os terninhos da rigoto, né? Sou apaixonada e o terno está super em alta e ele pode ser usado assim de uma maneira mais formal como é usado usualmente, mas a grande sacada agora é usar o terno informalmente, assim como eu estou com um top e um tênis, eu poderia estar com uma t-shirt, mas hoje assim, ó gente, está super em alta usar dessa forma e eles mais alongados, numa proposta um pouco mais oversize e a rigoto, vamos combinar, não é? É uma paleta de cores de morrer de tão linda. Vamos passar aqui para essa vitrine para vocês verem o blazer amarelo Que coisa mais linda! Esse macacão aqui é um macacão também, que tem aqui na rigoto, tem várias cores Olha aqui essa por cá, gente! Se não é, linda de morrer! E ela tem muitas cores que eu vou mostrar para vocês Mas eu fiz questão de passar por aqui, ó, para a gente ver essa paleta de blazers que tem as suas calças correspondentes Mas o bacana é que aqui as peças são vendidas separadamente Então a gente pode adquirir o blazer ou adquirir a calça Mas eu dou uma dica para vocês, o ideal é adquirir os dois Para a gente poder fazer várias composições com eles em conjunto ou separados Por exemplo, essa calça ficaria super bem para eu colocar com uma camisa branca O blazer com uma calça jeans, enfim, a gente faz mil produções com eles E agora, ó, nós vamos parar aqui no esparcaço Olha quanta cor linda, gente! Isso que não está nem o rosa pink aqui, ó, que está ali na manequim Mas olhem quanta cor linda! O azul, o bique, que acende a gente, não é? Olha aqui esse tom de verde, que maravilhoso! A rigoto também tem uma linha de camisarias maravilhosas As camisas também, vou dar uma dica para vocês Elas ficam super bacanas se a gente quer usar com top Elas com o primeiro botãozinho fechado e bem solta Ou então usar com aquela calça pijama e fazer um conjunto muito despojado Quer conhecer os produtos da rigoto? Dá uma chegadinha aqui na loja que é direto de fábrica Com preço de fábrica na 24 de outubro, número 1600 E também faz parte do Ministério do Amazon do 집 E assim, conformamos nós ficamos aqui por ti E assim, depois, faz parte do seu Sterbfulness E até mais te creio, dá uma guionada E agora faz parte do seu projeto E aí é a sua bailativa